Um homem foi preso na zona rural de Picos após ameaçar a companheira e uma amiga dela com um disparo de armas de fogo. Olha só essa situação. Mais um assunto para Valéria Noronha, ela que também tem uns detalhes a respeito dessa prisão. Conta pra gente, Valéria, como é que aconteceu isso e aonde é que aconteceu? Bom dia pra você novamente. Bom dia de novo, Jandra. Essa prisão aconteceu lá no povoado Matadouro, aqui de Picos, Aroeiras do Matadouro, que fica bem pertinho do centro, do canto da Várzea, outro bairro também de Picos. Então, aconteceu tudo isso na tarde do sábado, quando um proprietário de um clube daqui de Picos, que fica localizado nesse povoado, identificado pelas iniciais LN da S, atirou contra a namorada e a amiga dela. Tudo por conta de que ele não queria, não aprovava que essa namorada saísse com a amiga. De acordo com a polícia, o suspeito havia efetuado esse disparo de arma de fogo por conta disso, né? E, ao tomar conhecimento dos fatos, os policiais se dirigiram até o estabelecimento do suspeito, fizeram uma vistoria no local e eles encontraram lá um revólver calibre .38. E, além dele estar com o revólver, a numeração desse objeto estava suprimida, ou seja, estava raspada. E, além disso, tinham duas munições. Uma da flagrada, que foi a que ele atirou, e a outra intacta. A guarnição policial fez, ele encontrou, a guarnição policial, perdão, encontrou esse projétil, que possivelmente foi deflagrado, tinha sido atirado na direção dessa menina, né, dessa jovem, que é namorada do suspeito. E, com isso, o homem foi levado aqui para a central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Ele foi autuado por ameaça e porte ilegal de arma de fogo. A gente vê muitos casos de violência contra a mulher, mais um desses chega, né, ainda não foi o suspeito autuado como violência contra a mulher, mas com o, já, como foi encontrado que era uma arma, que ele não tinha porte, então, porte ilegal de arma. A gente pede também para que as pessoas fiquem atentas em relação a esses crimes contra a mulher. Se você nota um comportamento abusivo do seu companheiro, é claro que tem várias formas de denunciar. Aqui em Picos, inclusive, já está rodando uma viatura da Maria da Penha, a viatura da mulher, né, que você pode conseguir aí esse auxílio. Você pode ligar no 180 para poder denunciar esses casos de violência contra a mulher. E ainda bem que esse tiro não pegou nessa jovem, né, essa jovem cujo namorado é suspeito de ter atirado contra ela porque simplesmente não queria que ela saísse com a amiga. Essas foram as informações. Geandra, eu volto com você.